Compositor Olarios Operação Você precisa saber que você é a mulher Vai te fazer do seu corpo Eu tenho que acreditar que você é a mulher Vem a sua vida Eu tenho que esquecer que o homem é sobreviver Eu tenho que esquecer que você é a mulher Eu tenho que acreditar que você é a mulher Vem a sua vida Eu tenho que esquecer que o homem é sobreviver Eu tenho que acreditar que você é a mulher Eu tenho que acreditar que você é a mulher Eu tenho que acreditar que você é a mulher Você é a mulher Não faz de amor Para o meu coração Eu tenho que acreditar que eu é a mulher Eu tenho que acreditar que você é a mulher Música Você é a paixão que o meu coração vai encarar o meu brilho Pode vir a amor que eu me aconheci, meu suplemento mudou Eu não tenho que esquecer, o amor que eu souber, eu não sou o suplemento Eu não tenho que esquecer, o amor que eu me aconheci, meu suplemento mudou Você é a mulher que está no meu coração Você é a mulher que está faz de amor para o meu coração Eu estou aqui ver você, sou a vez, sou eu, sou o meu coração Eu não tenho que esquecer, o amor que eu me aconheci, meu suplemento mudou Eu não tenho que esquecer, o amor que eu me aconheci, meu suplemento mudou Eu não tenho que esquecer, o amor que eu me aconheci, meu suplemento mudou Eu não tenho que esquecer, o amor que eu me aconheci, meu suplemento mudou Legenda Adriana Zanotto